Fala galera, seja muito bem-vindo e bem-vindo aqui no canal, eu sou Rafael Knaip e hoje eu trago novidade aqui para o canal. Hoje nós vamos ter o primeiro Unbox aqui. Unbox, para quem não sabe, é quando você encomenda uma parada da China ou de qualquer outro lugar e ele chega na sua casa e você mostra para os seus espectadores, beleza? Então vamos lá para o Unbox. Unbox, para quem não sabe, é uma empresa mundialmente conhecida. Aqui no Brasil ela não é muito conhecida porque ela não vende aqui, é só importada. Para você ter uma ideia, no ano de 2018 ela conquistou o quarto lugar de empresa que mais vendeu o celular. Ela só perdeu para Samsung, Apple e Huawei. Eu comprei no AliExpress, demorou 28 dias para chegar. Eu paguei em torno de 25 dólares, deu mais ou menos 115 reais na data de hoje. Não fui taxado pela receita, não paguei aquela taxa de 15 reais. É muito sorte, não tem parâmetro nenhum para isso. É uma caixinha de 2.5 watts de RMS, ela tem dois outrofalantes na frente. Sua construção nas laterais são todos em alumínio, um detalhe em aço escovado, mas isso aqui na verdade é alumínio. Nas beiradinhas ela tem esse detalhamento cromado, onde dá todo o charme premium para o produto. Na sua parte superior ela tem só três botões. O botão de Power, o botão de Menos e o botão de Mais. Geralmente esse botão de Menos, quando você aperta e segura, ele retrocede uma música e o botão de Mais, quando você aperta e segura, ele passa uma música. Isso não acontece aqui. Eu senti falta nisso, poderia ser. Na verdade, quando você aperta e segura o botão Menos, ele muta a caixinha. Por exemplo, você está com som alto, chega uma pessoa para falar com você e vê você ficar apertando para baixar. Não, você aperta e segura uma vez e ela vai mutar a caixinha. Então isso é interessante, porém eu senti falta dessa questão de passar as músicas. Eu não acho que deveria, eu acho que o design ficou muito bonito, eu acho que não deveria ter mais botões, mas porém eu acho que deveria ter a função de você segurar o botão Mais, ele passar a música e você segurar o botão Menos e ele retroceder uma música. Igual a gente está acostumado aí nessas caixinhas conveccionais. Ou então nos fones de ouvido também funciona dessa maneira. Eu senti falta disso. Essa caixinha conta com um microfone aqui na frente, então você pode atender, conversar por ela, atender chamada e conversar por ela. Eu não testei isso porque eu não vejo por que usar a caixinha para falar, porque eu não vejo sentido ter um microfone nela. A não ser se tivesse um botão dedicado aqui para assistente, né? Para assistente do Google, a Siri, a Cortana, então assim, não sei. Sem o botão eu acho que não faz sentido algum. Porque se tivesse o botão para assistente, você ia clicar e ia pedir uma música. Ok, Google, toca não sei o que. Ele tocaria. Sem isso, não vejo por que alguém te ligar e você conversar por ela. Não faz sentido. Mas tem. Tá aí. Ela é bem leve, bem portátil. Só tem dois jeitos de conectar nela, pelo Bluetooth e pelo cabo P2 auxiliar. Na verdade, isso não é um defeito, é uma característica desse tipo de caixa. Esse plug P2 auxiliar, ela é bem bacana e abre algumas possibilidades. Por exemplo, para quem faz música. Dá para você conectar a sua guitarra aqui, dá para conectar o violão e tocar por aqui, cara. Isso é bem interessante. Você arranca sua unha e tanto tocar violão, mas não acaba essa bateria. Então, é bem legal aí para quem é música, hein? A bateria dura muito. A Xiaomi promete 10 horas tocando música no máximo no auxiliar. O auxiliar eu não usei, mas o Bluetooth, no som máximo, escutando música, ele toca 4 horas e meia. Na verdade, ela dura mais de 4 horas e meia. Porém, depois de 4 horas e meia, ela começa a pitar. Então, você tem que procurar um carregador e botar ela para carregar. Uma coisa legal também, bastante interessante, é que se ela esgotar a bateria total, você consegue plugar o carregador nela e ela vai continuar tocando no volume máximo. Isso poucas caixas fazem, tá? Fica aí com alguns videozinhos dela tocando. Como vocês podem perceber, essa caixinha não distorce. Você pode aumentar no máximo, ela não distorce. Ela tem um som agradável, bem balanceado. Dá para fazer uma festa, dá para chamar os amigos para tomar um vinhozinho em casa, tranquilo. Vou te falar a verdade, você, dentro da sua casa, você não vai nem colocar ela no máximo. Porque se você colocar no máximo, não dá nem para você conversar, vai ter que ficar gritando um com o outro. É um som voltado mais para o médio e o grave. E é bem balanceado. E dá para você levar também para a externa. Porém, tem que tomar mais cuidado. Essa caixinha não tem nenhuma proteção contra água e poeira. Então, é uma caixinha que você tem que ter um cuidado a mais. Agora, nós vamos dar nota para essa caixinha. Lembrando que as notas vão de 0 a 5. Design. É o design clean. Simples e bonito. É isso que caracteriza os produtos da Xiaomi. Ela é simples e é muito bonito. Portabilidade. Ela cabe no bolso, cara. Então, ela cabe em qualquer lugar. É muito leve e tem um som sensacional. Está aprovado. Ih, rapaz, estou esquecendo da nota. Voltei. Design. Nota 5. Portabilidade. Vocês podem ver que ela é muito fina. Ela é como se fosse uma powerband. 5. Conectividade. Bom, ela só tem duas maneiras de conectar. Por Bluetooth e pelo cabo P2 no auxiliar. Como eu falei, isso não é uma deficiência. É uma característica desse produto. Mas o Bluetooth dela eu não gostei muito. Porque não vai longe. Estancia aí mais de 5 metros. Ela já perde a conexão, já começa a falhar. Então, eu não gostei muito. Então, para conectividade, eu dou 3,5. Bateria. 4 horas e meia escutando música, no máximo, cara. Então, é 5. Preço. Essa caixinha saiu por 115 reais. Não fui taxado. Não paguei aquela taxa de 15 reais. Então, foi 115 reais. 115 reais aqui no Brasil. Você não compra nem aquela JBL Go. Aquela JBL pequenininha. E a bateria dela dura 2 horas e meia. E eu já testei ela. Eu vou trazer vídeo de ela também aqui no canal. Ela não tem a qualidade... Na verdade, ela tem qualidade. Mas ela não tem volume igual a essa aqui. Essa aqui tem mais qualidade e mais volume que a JBL Go. Então, para preço, cara. Você não vai encontrar nada no mercado que seja esse valor e entrega o que ela entrega. Então, é 5. Qualidade sonora. A Xiaomi fez um excelente trabalho aqui. Porém, para quem mexe com o som, sabe que a construção de uma caixa é tão importante quanto a escolha do alto-falante. Tem a caixinha que vibra muito. Inclusive, essa parte de trás vibra demais. Então, ela teria que ter um acabamento acústico melhor aqui nessa parte de trás. Esse mesmo conjunto com um acabamento acústico que a traz melhor, você teria um ganho aí de 20% a 30% a mais de potência na qualidade desse produto. Então, isso aí ficou faltando. Então, para qualidade de som, é muito boa. Mas se tivesse um acabamento acústico atrás, ia melhorar em muito. Então, eu dou 4,5. Essa caixinha aqui não é Type-C. E eu nem esperava que fosse, tá? Ela é aquele USB padrão micro USB. Eu acho que deveria ter vindo pelo menos um cabo. Porque hoje em dia, os celulares praticamente todos estão vindo com um padrão tipo C. Então, pode ser que algumas pessoas comprem e não tenham esse cabo. Tem que comprar separado. Então, eu acho que tinha que vir pelo menos um cabinho pequenininho para ela. Todo mundo que eu mostrei essa caixinha ficou surpreendido. Ficou surpreso pela qualidade sonora, pelo volume que essa caixinha entrega. Inclusive, já tem... Já meu cunhado comprou. E já tem dois amigos meus que encomendou. Então, assim... Fez um sucesso mesmo. Ela fez jus ao nome dela. Não é à toa que ela é uma das principais mais vendidas aí do mundo inteiro. Porque realmente é isso que você quer numa caixinha portátil. Um som fiel que seja portátil e que dura. Tem uma bateria boa. Isso ela entrega com toda certeza, com toda fidelidade. Beleza? Então, galera. Hoje o vídeo vai ficando por aqui. Tá? Se você gostou, deixa o joinha aí embaixo. Se você não é inscrito, se inscreva no meu canal. Ativa o sino para você ficar por dentro de todos os vídeos aqui. Beleza? Compartilha com a família. Compartilha com todo mundo. Qualquer dúvida, entre em contato comigo lá no meu Instagram. E me pergunta que eu vou ter o maior prazer em responder vocês. Beleza? Valeu! Beleza? 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 Beleza?